Eu sou o professor Waldemar Marques Júnior, Departamento de Educação Física, mais conhecido como JUCA. Estudo o jogo esportivo e hoje, numa etapa mais avançada, a gente estuda esse jogo pautado pela emancipação humana. O que significa isso? Significa compreender a sua objetividade em relação ao processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes e, no caso, do ser humano. Nessas etapas que foram perpassadas, desde o mestrado, na busca até de compreender o que esse fenômeno foi importante na minha trajetória, acabei pari-passo às intervenções que sustentaram essa busca, muitas vezes de forma até prolongada. Então, no mestrado, apesar de um impulso político muito interessante, a intervenção não conseguiu ultrapassar uma abordagem desenvolvimentista de educação física, ainda muito atrelada a uma perspectiva biológica do ser humano. Mais à frente, aí já vocacionado para trabalhar com crianças de classes desfavorecidas, é que eu começo o doutorado num bairro de periferia e lá eu idealizei e desenvolvi o Procede. O Procede tem hoje 24 anos de existência e, quando ele tinha 17 anos, ele foi o objeto da minha tese de doutorado. No Procede, a gente pôde perpassar tanto a superação, a negação da perspectiva desenvolvimentista, incorporando uma abordagem mais avançada, que era a abordagem da inclusão social, da cidadania, mas que para nós, politicamente, ainda era insuficiente no que se trata de você estar desenvolvendo uma explicação ou uma teoria dentro de uma universidade. Foi então que eu encontrei na ontologia marxiana uma base teórica fundamental para entender a gênese do ser social e como isso poderia ser tratado na educação física, particularmente na educação esportiva, tendo o jogo esportivo como objeto. Foi então que, ao aprofundar os estudos nessa teoria, particularmente na ontologia lucachiana, foi que encontrei uma explicação genética do ser social a partir do trabalho. Então, ficou muito claro, muito evidente, que qualquer outro estudo que fosse ser feito teria que ser compreendido de como esse fenômeno, essa objetivação, esse complexo se desenvolveu, que determinações ele trazia a partir desse elemento fundante. Foi então que, nesse sentido ainda, a gente encontrou estudos na psicologia que se pautavam com esse mesmo referencial teórico, que é a psicologia histórico-cultural vigotskiana. A psicologia histórico-cultural vigotskiana, ela traz explicações muito importantes de como se forma o psiquismo a partir das experiências vividas pelos seres humanos e como que é a sociedade, a vida que determina a consciência e não a consciência que determina a vida. Então, ainda nesse sentido, e depois de já ter gasto um doutorado para poder chegar em como isso poderia ser sistematizado numa educação física, numa educação motora, dialética, foi que nós encontramos também a pedagogia histórico-crítica desenvolvida por professor Saviani, em Campinas, que também era pautada não só pela ontologia marxiana, mas também pela psicologia histórico-cultural vigotskiana. E foi assim que, com esse tripé, a gente começou a dar uma base teórica para a construção dessa educação física dialética, dessa educação motora dialética. E é nesse ponto que a gente se encontra hoje, tendo os projetos de extensão como laboratórios de nossas pesquisas, e hoje a gente tem o programa Lazer, Educação Esportiva e Humanização, que contém o PROCED e contém o Parque Esportivo da UFSCar como laboratório de lazer e humanização. Então, nesses projetos, a gente continua agora fazendo experiências concretas do que a gente avançou na sistematização dessa educação física. Por exemplo, no ensino da manchete, a gente mostra como a manchete não surgiu já da cabeça do William Morgan, que inventou o vôleibol. Ela surgiu de uma necessidade, após uma primeira necessidade que o William Morgan teve, de inventar um esporte de quadra separado por redes. Que, para nós, quando a gente ensina a manchete nesse processo genético causal, mostrando que ela deve ter surgido de uma necessidade, a criança vai compreender que todas as relações humanas, todas as objetivações genéricas humanas, os complexos, a filosofia, a religião, surgiram de necessidades humano-genéricas. E essas necessidades humano-genéricas vão evoluindo a ponto de a gente chegar no mundo complexificado que a gente tem hoje. Legenda Adriana Zanotto